Deputado Vinícius. Obrigado, presidente. Deputada que me antecedeu, deputada que é minha amiga, fiz até um vídeo explicando isso hoje, falando dos negócios de baixo risco. E esse é o ponto número um. O empreendedor quer abrir sua lojinha, quer abrir seu salão de beleza, quer abrir sua agência de marketing. Esse tem que abrir logo. Provação tácita. Deputada, tem uma lista com 280 negócios de baixo risco. Se a senhora me seguir lá na internet, eu te passo a lista, o link tá postado. A senhora me segue que eu sigo de volta e troco o like. O segundo ponto... A like com coraçãozinho ou sem coraçãozinho? Com coração, que a deputada Alice é do meu coração. O segundo ponto, presidente, é o abuso regulatório, a gente precisa tirar o presidente, não. Precisa tirar o governo do cangote, do empreendedor. Então, o novo vota não, vamos ganhar eficiência e celeridade, que isso é importante pro Brasil.